José Carlos Pereira e Inês de Góes separaram-se no final do ano passado, mas mantêm-se unidos em prol dos dois filhos que têm em comum. Por isso, este fim de semana juntaram-se para um programa diferente em família. De forma a assinalar o dia do pai, o ator e a influenciadora estiveram juntos num hotel em Évora e partilharam alguns momentos com os seguidores. Zeca aproveitou a piscina interior e exterior com Afonso, oito meses, e Tomás. De quase dois anos, fruto da relação com Inês de Góes, mas também esteve na companhia de Salvador. O filho mais velho, do relacionamento com Liliana Aguiar. Já Inês, aproveitando a presença de Zeca, como é tratado pelos amigos, tirou alguns momentos a sós para apanhar sol. Leia ainda, Inês de Góes responde ataque de seguidor, o pai dos meus filhos nunca me bancou.